No oferecimento de casting, rede top de supermercados de Estrasburgo, Feijões e Citroën, está no ar então mais um Sabores do Vale, aqui direto do Espaço Gourmet, da loja da Castem. E a gente tem uma convidada mais que especial, a empresária do ramo de óticas, Tarsila Gomes. Seja muito bem-vinda, Tarsila. Muito obrigada pelo convite, Gustavo. É uma honra estar aqui hoje cozinhando o pranto para você. Imagina, o pessoal de casa aí com certeza vai babar. Que prato que tu vai fazer para a gente? Então, vou fazer um prato super bacana para vocês bem-receber os seus convidados. É um patê de camarão, tá? E daí a gente vai finalizar ele com carpaccio de salmão defumado. Nossa, que chique, né? Então dá para receber com alto estilo e muito bom gosto, né? Nossa, é uma excelente entrada, né? Porque a comida, além de nos nutrir, fisicamente, ela também vai nos nutrir emocionalmente, né? Deixando memórias afetivas. E tu sempre fosse muito criativa desde pequena, né? Filha do nosso grande artista plástico César Otacílio. Como é que foi essa criatividade toda até chegar a abrir uma rede de óculos, né? Que faz tanto sucesso que é ametista. Então, eu sempre, assim, gostei de ser polivalente. Sempre fiz diversas atividades, né? Assim, no ramo profissional foi onde eu me encontrei. O meu pai achava que eu seria, enfim, fotógrafa ou estilista. Porque eu realmente tinha algumas habilidades ali, específicas nessa área, no decorrer da minha infância, no decorrer da minha adolescência. Mas acabei, né? Me identificando com algo que tem um conhecimento mais apurado, com mais detalhes. Eu sempre gostei de estudar bastante. E tem tudo a ver, né? Moda com óculos também, né? Porque cada vez mais o mercado vem evoluindo e as estações vão trocando os óculos também, né? Então, o óculos, ele tem um conceito muito bacana, né? Ele causa uma imponência na pessoa. Então, é interessante ajudar a cada perfil encontrar o seu. Eu adoro isso, sabe? Até os clientes brincam comigo, né? Aqui, o cliente, às vezes, ele não tem total razão. Porque nem tudo é bom pra gente. A pessoa vem com uma referência na cabeça e a gente acaba escolhendo o que é melhor pra ela. É bem bacana. Vamos começar a fazer, então? Qual o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai começar com a manteiga. A gente vai colocar a manteiguinha aqui na frigideira, já pré-aquecida. Tá? Daí a gente vai selar os camarões, tá? Quanto de camarão, mais ou menos, pra essa quantidade? Olha, eu peguei umas 400 gramas, tá? Eu acho que, assim, se sobrar, a gente usa pra decorar o prato, sabe? Dá pra daí aproveitar bastante essa receita. Então, a gente começa selando os camarões. Coloca eles todos bem separados. E é uma receita super rápida. Algo bem prático, precisou preparar alguma coisa pra receber alguém de forma mais rápida, uma entradinha, sabe? É muito bacana esse prato. E é chique, né? Patê de camarão. Com salmão defumado. Nossa, não tem quem não goste, porque fica um sabor bem exótico. Eu sou apaixonada, né? Enquanto estás colocando o camarão pra selar, queria te perguntar se tu é top, tá? Ah, eu sim. Eu sou top. Sempre compro na rede top. Já sabe o que tu ia perguntar, gente? Então, todo mundo que assiste já sabe, né? Não marca bobeira, baixa o aplicativo da rede top de supermercados. Dá pra baixar o app tanto pelo iPhone ou pelo Android e participar do Clube Top, que tem ofertas, cashback, promoções todos os dias. É genial. Parece que tu já baixasse, né? Sim, eu já tenho o aplicativo e sempre acompanho as promoções, né? Tem os dias da semana especiais. É super bacana. Que show, então. Você de casa também não marca bobeira. Abaixa agora o aplicativo da rede top e faça parte desse clube aí com cashback, promoções aí. Não marca bobeira, não. Depois de colocar o camarão... A gente sela dos dois lados, tá? E logo a gente já vai começar a preparar ele picado de forma mais grosseira, tá? Vamos deixar, então, um tempinho, um time pro camarão selar isso. Isso, vamos selar aqui mais ou menos em cinco minutinhos, tá? Até ele ficar selado dos dois lados. Let's go! Novo Peugeot 208 Road Trip. Let's go! A estrada está chamando você. Tassila, depois de selar agora, tu vai separar um pouco pra picar, é isso? Isso, eu vou picar eles, tá? É um tamanhinho mais grosseiro, não vou picar ele muito. Lembrando que tu temperou com sal e pimenta do reino, né? Isso, coloquei um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino só. Só pra dar um saborzinho. Pica todos ou tu reserva alguns pra decorar? Eu vou reservar alguns pra decorar. E aí os outros eu vou picar. Agora deixa eu ver uma faca. Aqui, eu acho que tá uma faquinha. Então daí a gente pica eles, tá? De forma mais grosseirinha mesmo, ó. Pra realmente sentir no patê o camarão. E conta pra gente, tu sofresse algum preconceito sendo uma mulher dona de uma rede de óticas com esse mercado tão masculino? Olha, hoje em dia, né, a gente se une muito com todas as mulheres. Tem muitas mulheres empresárias. A gente tem tanto apoio, tanto suporte. Eu acho que assim, ó, hoje não tem mais tanto isso, não. É bem tranquilo, acho que o mundo cada vez ele tá mais atualizado, né? As pessoas vêm se atualizando. Fora que quem não se atualizar, acaba ficando pra trás. Qual a dica pra escolher um óculos ideal agora? Olha, o óculos ideal, tá? Ele vai muito além daquilo que seja uma estética, enfim. O encaixe, ele tem que tá totalmente alinhado na linha da temporal. O encaixe da nasal, ele é um conjunto, sabe? E tem que ter um olhar técnico pra gente conseguir observar o encaixe no rosto da pessoa. Não é qualquer óculos que vai encaixar pra qualquer rosto, não. Depende do formato do rosto? Tudo. Toda, toda a estrutura da armação, sabe? Toda a harmonia do rosto, né? Junto com a armação. Aí é a combinação perfeita. Depois do camarão picadinho, a gente faz o quê? Isso, agora a gente vai colocar aqui nesse bowl. A gente traz aqui. Aqui dentro a gente tem catupiry. Quanto de catupiry tem mais ou menos? Um saquinho? Isso, um pacotinho eu coloquei de catupiry. A gente coloca aqui. Olha, é rápido, é prático e fica super gostoso, tá? E pra finalizar a gente vai jogar uma cebolinha. E a gente vai misturar tudo, olha só. E é isso, gente. Tá pronta, agora é só misturar bem. Junto com o catupiry, o camarão. E pra finalizar a gente vai colocar em cima de um carpaccio, tá? De salmão defumado. De salmão defumado. Isso mesmo. Mistura bem. Gente, eu amo camarão. Pra mim, um dos sabores que mais me atrai. E é uma boa entrada pra qualquer tipo de prato, né? Olha, eu acho que a gente deve sempre tá combinando pra não fazer muita mistura. Mas eu gosto, às vezes, de noite, de servir realmente só aperitivo, sabe? Dos meus convidados. Comidinhas mais leves, eu acho super bacana. E agora a gente faz o quê, tá? Pega o carpaccio defumado. Isso. É aquele que a gente já compra o defumadinho, né? Esse aqui ele já vem prontinho, as lâminas de carpaccio. Daí a gente coloca aqui no meio o nosso patê maravilhoso. Distribui ele um pouquinho. E agora a gente envolve ele aqui, ó, no carpaccio, tá? E a gente vai colocar uns minutinhos dentro da geladeira. Agora a gente vai envolvê-lo, então, tá? Deixa na geladeira por uns 10 minutinhos. Isso, ó. E depois a gente vai conferir como ele vai ficar. Olha que legal. Ai, que legal. Faz uma trouxinha. Isso, faz uma trouxinha. E deixa mais ou menos uns 20 minutinhos na geladeira. 20 minutos, não é 10, gente? 20 minutinhos, então. Vamos conferir, então, como é que ficou. Depois vamos degustar esse prato, que realmente deve estar sensacional. É muito bom conhecer as novidades da nossa região, não é mesmo? Ainda mais incluindo turismo, lazer e boas compras. Há algum tempo, a gente vem acompanhando as transformações da loja Casting. Vim aqui conhecer e mostrar cada detalhe dessa loja incrível. Agora com mil metros quadrados, de muita experiência e conforto, voltado à produção dos produtos e tradição da região. A Casting é a sexta empresa mais longeva do Brasil. Vem pra cá, vem pra Casting. Chegou a hora boa, vamos experimentar, então, porque tá lindíssimo, né, Tha? Aí, além de fofo, é uma... assim, delicioso. Como é que a gente come? Então, básico, gente. Pega uma torradinha, ó. Que delícia. Que delícia. Olha só, que delícia. Muito bom mesmo, Jardim. Vamos brincar agora? Vamos. Fala quatro números de um a oito. Oito. Memória gastronômica afetiva. Hum, Cleza. Mais um número. Pode ser o nove agora? Não, de um a oito. Ah, um a oito? Então, pode ser o três. Sonho de consumo gastronômico, restaurante que tu queiras ir, um chefe conhecer. Pode ser o Sex Fish de Miami. Mais um? Ai, agora me fugiu. Nomes, eu sou terrível. Não, mais um número. Mais um número? Pode ser o dois. Qual o pior prato que já comesse? Eu detesto aquele prato que é com bucho, gente. Eu tenho pavor do cheiro, eu tenho pavor de tudo. Último número. Pode ser o quatro. Quem cozinha pior lá em casa? Olha, lá em casa, todo mundo cozinha muito bem. Que bacana, então. Tá, obrigado pela participação. Quero te entregar um presente aqui da Rede Top, um kit com vinho, azeite, passata, massa. Também um presente da Strasbourg, da Peugeot e da Citroën. Olha! E da Casten também, lembrando que os teus seguidores têm 10% de desconto até o dia 10 de junho. Gente, quantos presentes! Eu amei! Muito obrigada, tá? Obrigado novamente. E a gente fica por aqui, sempre no oferecimento da Rede Top de supermercados, Casten e Grupo Strasbourg, Peugeot e Citroën.